Como que é pra você Quando a galera chega e fala Pô, você é uma inspiração Eu sou muito seu fã O que você sente quando essas pessoas te abordam? Cara, até hoje é bizarro Por mais que tenha acontecido bastante vezes A ficha não cai Realmente você não acredita Que é verdade aquilo, tá ligado? Às vezes você vai num rolê assim Muita gente, rolê grande Muita gente reconhece e você volta pra casa E fala, caramba mano, que loucura Tá ligado? Eu acho demais, mano Tipo assim, você falar que Tipo assim, o pessoal fala Tipo, mano, você me tirou Da tristeza, da depressão, eu falo, caraca mano Tipo, muito top, tá ligado? É o que eu acho, eu acho demais Por mais que, tipo assim Não acreditar muito, tipo, você fala, caramba, não é possível Não é possível que eu fiz tudo isso pra essa pessoa Mano, muda muito, tipo assim Realmente, eu sei quando eu só assisti A vídeo que eu consumi, os vídeos, eu falo, caramba, mano Esse cara, realmente, muito bom o vídeo dele Quando você assiste e fala, caramba, então eu acho Incrível, véi E mano, aproveitando essa deixa aí do Leleco Porque assim, o problema de conversar no off É que depois você esquece o que Se você falou isso no ao vivo ou não Mas mano, e os caras que te abordam De uma maneira meio nada a ver Já aconteceu muitas vezes, véi? Já, mano, é mais em festa, tá ligado? Festa, open bar, assim, tal Foi por isso que tem uma parada também Porque, mano, você conhece uma coisa muito legal Que, mano, chega te abraçando Pô, um pessoal que realmente, mano Chega de boa pra trocar uma ideia E eu gosto pra caramba, mano Eu adoro o pessoal que me reconhece Mano, se me reconhecer pode vir falar comigo Que eu vou, mano, adorar Mas, mano, tem a parte ruim Que é um pessoal que, sem noção, mano Que faz parte também, eu não ligo Mas, tipo, pô, uma história engraçada Pra contar pra vocês É, tipo, o cara chegar assim Me batendo, assim É E é, Big Head, bora pegar umas minas Me deu um tapão no peito Aí eu Foi, beleza Eu falei, mano, tô suave, paizão Tô, tô casado, esse rolê Nem tava casado Queria, eu tô casado, esse rolê Aí eu falei, não, tô suave, pá Não, bora aí, pô Falei, mano Tô suave Eu sou de boa ainda, mano Nunca eu mei treta Eu sou muito de boa Aí Eu falei, ô, mano Pá, Peter, que eu tô casado Mas numa próxima a gente faz isso aí, pá Aí ele me trombou no fim do rolê De novo, chegou um batendo, mano Mandando tapar sem mim, véi O que eu não gosto é que os caras chegam batendo, mano Aí Mano, vamos pegar umas minas aí Aí eu falei, é Mano Tô suave, irmão Papo reto, mano Tipo, o que Como é que eu vou sair Não, bora Vamos sair atrás de umas minas Eu e você Eu nem te conheço Tá ligado Aí ele Aí ele me empurrou assim Eu já sabia que você era mó gay mesmo, tá ligado Tipo Que isso Mesmo se eu fosse, tipo Tá ligado O que que o cara tá falando, tá ligado Nossa, não A galera é muito sem noção, véi Só porque eu não quis pegar uma mina E umas minas com o cara, tá ligado Pô, você nem conhece o cara O cara chega te batendo E você ainda é obrigada Isso que é foda, né Não, vai tomar no cu, véi Pô Tenta lembrar a outra que você falou pra gente Da foto Qual? Se você quiser falar, obviamente Qual? Posso tirar foto com a mão? Ah, pode falar, pô Mano Tinha acabado de chegar num rolê Universitário, como sempre Por isso que eu parei, mano Aí Aí o cara chegou assim Na hora de tirar foto, mano A mina sacou uma câmera fotográfica Falei, cara, no meio do rolê, tá ligado Aquelas câmeras retrô, tá ligado Aí ela pediu pra alguém tirar Aí o cara colou bem no meu lado Assim, pá Ô, mano Posso pegar no seu pau, na foto? Eu falei, ô, paizão Não vai dar, né, mano Tipo Lá ele, bora Aí Falei, não Mas eu sou muito de boa, mano Tipo assim, véi Pô, mano Se eu quiser ser uma encrenca Nessas histórias aí, véi Dá pra falar muito Mas eu sou muito de boa, mano E aí Ele falou, não Então você pega no meu Falei, manjão Esse cara tá com papo torto, mano Aí eu falei, mano Não, não Só tirar a foto Só tirar a foto Marcha, rapaziada Pá, a gente amou de boa É É, pá E aí tirei a foto E foi de boa Compreendei o cara Suave, tipo Fazer umas paradas engraçadas Que acontece, tá ligado Mas eu não ligo, mano Eu não ligo Mas tem umas histórias engraçadas Mas pelo menos Ele ainda perguntou, né Pediu, né Não só pegou Exatamente Não, mas tem uns caras normais Chega, chega Batendo na bunda Chega, chega Mano Pô, mano De boa, tipo O Rio de Janeiro Que o diga, né, Johnny? Acho que eu já contei isso ao vivo Já, já contou O cara chegou pegando Na minha virilha Vamos falar assim Eu trocando uma ideia, mano O cara apertou a minha E aí, Johnny Te acompanho lá do YouTube Aí ficou eu assim Aí a mina assim Bom, cena maravilhosa Mano, bizarro Aí eu Pô, da hora, velho Tamo junto Não sei o que Ele saiu, a mina Você conhece? Não? Não, cara Não tem a menor ideia Quem seja É que ele não, não, mano Se a gente cria uma intimidade Com o público Bizarro Que é um lado bom também Que a pessoa, mano Chega Pô, quando o pessoal Tipo, mano Reconhece assim Num local mais Restaurante Shopping Aí é mais de boa Mano, o pessoal Pô, muito da hora, mano O pessoal vem abraçando Troca uma ideia Mano, muito da hora Mas enrolei Acaba que a cachaça na mente E o pessoal Força Mas tipo O que eu falei, mano Boa, tá ligado Eu acho Eu aprendi a lidar bem Com essa parada Tá ligado